De acordo com dados do IBGE, as mulheres correspondem a 52% da população brasileira. Mas a superioridade numérica não se traduz em representatividade em espaços de poder. Na ciência, na política e até mesmo na liderança de movimentos sociais, o sexo feminino ainda é minoria. E é sobre representatividade feminina que nós vamos falar no programa de hoje. E para debater conosco, estão aqui no estúdio a socióloga Ava Santiago. Olá, obrigada pela presença, Ava. Obrigada, Camila. Muito bom estar aqui na TV UFG, Casa de Onde Sou Egressa, para falar de uma pauta tão importante. E também contamos com a advogada Antônia Chaveiro Martins, que é diretora adjunta da Escola Superior de Advocacia da OAB Goiás e também professora. Olá, muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Estou honrada em participar, onde também foi minha casa durante muitos anos e a considero ainda minha casa. Muito obrigada. Então, para começar, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão da participação da mulher na ciência, tecnologia, política. Parece que há uma dificuldade de reconhecer os feitos femininos, de reconhecer os espaços da mulher. Parece que a mulher, muitas vezes, é apagada dessa história e não é permitido que ela acenda a posições de poder. Como é que vocês veem isso? Vou começar pela Ava, dessa vez. Olha, Camila, eu vinha conversando com a doutora Antônia sobre como os ambientes são majoritariamente masculinos e para a mulher é sempre muito exaustivo e desafiador ocupar espaços que historicamente não foram destinados a ela. Então, como a construção social é de que nós ocupemos exclusivamente ambientes domésticos, quando a gente sai da porta da nossa casa para fora, a gente está enfrentando o mundo. A mulher botou o pé para fora de casa, para a rua, ela já está enfrentando uma estrutura que diz que a rua não é o lugar para ela. Então, é por conta disso que a gente não vê... Aliás, a gente tem visto aos poucos isso mudando, ainda bem, mas até o momento a gente vê poucas mulheres figurando entre os nomes na ciência, ganhando prêmios de cientistas, ocupando espaços na mídia, inclusive um programa nesse formato que deixa muito realizado. São três mulheres na frente das câmeras, mas isso não é comum. Por que aquela máxima, aquele chavão bem machista, que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, geralmente tem sempre uma mulher maior do que ele? Porque muitos feitos, muitas conquistas que são atribuídas à masculinidade, na verdade, são construídas por mulheres que são apagadas para que aquilo brilhe no nome da masculinidade. Então, essa pergunta eu posso dizer que, sem dúvida, quanto mais as mulheres se posicionam, mais a estrutura muda de lugar e assim a gente começa a ocupar o lugar que sempre foi dito que não era para a gente. E para você, o que você acha, Antônia? Bem, hoje nós vemos que a mulher tem ocupado lugares que, historicamente, nunca pertenceu a elas, porque o homem sempre foi reservado ao público, né? E o privado sempre ficou para a mulher. Então, a vida da mulher era cuidar da casa, dos filhos, estrutura familiar exclusivamente. E, na verdade, a mulher foi para a rua, foi trabalhar, não foi uma opção, foi uma necessidade. Originalmente foi uma necessidade, né? Para manter a casa, para ajudar no sustento da família, a mulher se colocou e se fez assim. E as mulheres, em geral, elas têm ocupado espaços que antes, realmente, elas não tinham a menor condição. Se nós pensássemos aí, vamos botar aqui, 50 anos atrás, uma mulher reitora, uma advogada, uma médica, uma mulher presidente, nunca imaginaríamos isso. Então, as mulheres hoje, elas têm se colocado no lugar que sempre foi delas, mas que antes elas não tinham condições de alcançá-los. Ela não tinha apoio, ela não tinha, não pela falta de capacidade, mas falta de apoio, de coragem, de ir adiante. E até de permissão, né? Porque muitos desses lugares eram proibidos por lei. Sim. A política mesmo, a gente, quando teve aquele movimento das sufragistas, né, que é considerado icônico do movimento feminista, eles diziam o seguinte, meu Deus, a mulher começa votando daqui a pouco a ser candidata. Era uma loucura pensar na gente ser candidata, que se tirasse eleita, né? Mas e hoje, na política, já que a gente falou um pouquinho de política, A representatividade feminina, ela tem crescido? Ela, pelo menos, está próxima e numericamente da quantidade de mulheres, já que nós somos maioria nesse país? Não. Muito aquém. Muito aquém. Se levar em consideração que era participação zero, né? Hoje nós temos uma certa representatividade, mas ainda assim é muito pequeno, percentual é mínimo. Nós precisamos ocupar mais esse espaço, porque as mulheres, claro, elas são competentes, elas são capazes e elas têm uma facilidade em analisar, em fazer uma leitura das situações que é diferente da visão masculina. Isso nós sabemos pela nossa sensibilidade. Então é o momento, esse é o momento que nós devemos ocupar mais o nosso espaço. E, sem dúvida, as mulheres são subrepresentadas. A gente tem uma hashtag, né? Somos mais de 50%, porque as mulheres, nós somos mais de 50% do eleitorado e somos menos de 12% no parlamento. Se a gente for pensar em Congresso Nacional, você vier que para Goiás são duas deputadas estaduais. Nós éramos quatro na legislatura passada, ou seja, nós caímos pela metade. Goiás é um estado que vota de forma muito machista, então a nossa representação caiu. Estávamos ali conversando antes do programa começar, somos também apenas duas deputadas federais na bancada goiana. E isso significa o quê na prática? Significa que quanto mais mulheres afastadas dos espaços de decisão, mais esses espaços são injustos, são excludentes, são pensados e executados a partir de uma perspectiva masculina e isso exclui uma quantidade sem fim de chefes de família, porque hoje mulheres chefiam famílias, sustentam famílias, porque nós também temos a nossa engrenagem machista, o abandono paterno. Então, num país que você tem 5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro, tem uma mulher que está sustentando essa criança. E essa mulher não está representada na política, infelizmente. Claro que temos várias iniciativas para mudar esse cenário, mas o que nós temos hoje de registro é muito negativo e coloca o Brasil na rabeira. Tem países do Oriente Médio, de maioria muçulmana, em que tem mais mulheres no parlamento do que o Brasil. Vou ter que interromper um pouquinho para a gente ir para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa. Assista a conexões no 15.1 do São Aberto, no 21 da NET ou no 15 da Gigabyte HDTV. Além disso, a gente também está na internet, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Estamos de volta e hoje o nosso tema é representatividade feminina. Aqui no estúdio conosco estão a socióloga Ava Santiago e a advogada Antônia Chaveiro, da Escola Superior de Advocacia da UAB Goiás. Antônia, eu vou começar com você dessa vez. De que forma que essa representatividade, essa baixa representatividade feminina na política interfere na nossa democracia? Dá para a gente fazer um paralelo entre o número pequeno de mulheres na política e a nossa democracia? Olha, a Constituição estabelece que homens e mulheres têm direitos iguais, estabeleceu-se a equidade. Então, o mesmo espaço que o homem tem, a mulher também deveria ter. Lamentavelmente, fica difícil a mulher alcançar esses espaços. Ela tem a vontade, tem a intenção, nós divulgamos isso, incentivamos, mas a vida da mulher, as barreiras que ela enfrenta, essas barreiras são mais difíceis. Porque a mulher, ela geralmente tem, na família, é a primeira a se anular, a se sacrificar. Geralmente, as mulheres, elas se preocupam com o marido, com o sucesso dos filhos, com o sucesso familiar, em detrimento das vontades e dos desejos dela. É inerente a mulher. Pelo menos a mulher brasileira, a nossa cultura é essa. E muitas vezes ela acha que o cuidar da família é isso, ela vai se anulando e fazendo com que os outros fiquem felizes, com que os outros cresçam e reverberem. Entretanto, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, muitas mulheres têm percebido a importância que é o trabalho que ela vem desenvolvendo e acreditar mais nela e ter essa coragem de ir adiante. E ocupando espaços e profissões que antes, realmente, como nós já falamos anteriormente aqui, eram impossíveis até de imaginar. Por exemplo, hoje nós temos mulheres dentro do Exército, dentro da Polícia Militar, na Força Aérea, na Exército, Maria Aeronáutica. Antes era impossível imaginar isso, mulheres ocupando esses carros, mulheres tenentes, capitãs, e podendo hoje até chegar ao General Lato. Antes isso também não era possível. Camila, olha, eu acredito, eu assim, sou uma otimista em relação às instituições. Eu ainda acredito nas instituições. Mas, sem dúvida, nós estávamos pensando sobre isso e a doutora Antônia deu uma risada até sincera, quando a gente falou assim, nossa, democracia e mulheres, infelizmente, há uma discrepância muito grande na medida em que mulheres são sub-representadas. essa sub-representatividade, ela tem um impacto muito nefasto na vida de mulheres. Se a gente for pegar as pesquisas, elas apontam o seguinte, países com mais mulheres no parlamento têm menos corrupção. Aí você pensa, por quê? Mulheres são moralmente superiores? De maneira nenhuma. Mulheres não são moralmente superiores. Agora, nós estamos, por conta da nossa Constituição Social mesmo, conectadas a demandas que têm mais a ver com a vida prática. Então, a gente está mais conectada com a discussão sobre saúde pública, sobre educação pública, sobre educação infantil, sobre alimentação, até sobre iluminação de ruas. Afinal de contas, somos nós que corremos o risco se a gente volta tarde de ônibus e tem que andar numa rua escura até em casa. coisas que não passam pelo raio de prioridade da ótica masculina. E que muitas vezes, até para as mulheres não estarem na política, elas ainda não estão no meio dessa política mais nefasta, né? É, também tem isso. Contaminadas, né? Contaminadas, sim. Por tudo que já é mal desoperante. E um outro dado importante também, é um exemplo que eu costumo dar, doutora Antônia, que é até esdrúxulo, que é o seguinte, há três anos atrás não tinha banheiro para mulheres no Senado Federal. O que isso significa? Que senadoras não iam ao banheiro? Não, significa que o Senado não foi feito para ter mulheres ali dentro. Então, por que você ia ter um banheiro para mulheres? Quando as senadoras foram se elegendo, precisavam usar o banheiro, elas tinham que sair, às vezes, da sessão, de votações importantes, porque aquele ambiente foi tão pensado para ser masculino que uma coisa tão básica como o banheiro não tinha ali. Outros exemplos, como parlamentares amamentarem, virou uma polêmica muito grande, porque, meu Deus, que absurdo uma parlamentar querer amamentar no plenário, sobre ter trocador para bebês nos banheiros de compartimentos públicos. Você pensa, isso é importante? Isso é o retrato de como esses ambientes não foram pensados para mulheres e de como nós precisamos entrar dentro deles para modificá-los. Existe uma legislação que garante uma cota, né? Essa legislação não está sendo respeitada, então, Antônia? A questão da cota para as mulheres candidatas, sim, tem sido respeitada. Pelo menos, teoricamente. Entendo. Teoricamente, sim. Mas na eleição em si, não tem mulheres dentro dessa cota, dentro desse percentual. Por isso, esse projeto de lei é tão importante, essa cota de 30% para mulheres eleitas. Eleitas. Eleitas, não é? Mulheres candidatas. Eleitas. Porque, qual que é a diferença? Só explica para o nosso espectador. Hoje, é preciso que haja 30% de mulheres candidatas dentro do partido. Mas, muitas vezes, essas candidatas, elas estão ali só para cumprir um número. Exatamente. Em alguns partidos, a gente observa, nas condutas de modo geral, que elas entram para cumprir a cota, entretanto, elas não têm nem incentivo financeiro para realizar a campanha. Esse dinheiro delas, muitas vezes, é desviado para campanhas masculinas. E aí, elas não se alegem. Por isso, essa importância. Então, essa é a eleição. Cotas para mulheres que fazem parte de um grupo que está se elegendo, tentando se eleger. Trocando em miúdos, isso é cota das cadeiras, né? Você tem que destinar 30% das cadeiras para mulheres. Então, o que isso significa na prática? Que nós queremos, e é o que o projeto indica, né? Que 30% das cadeiras serão necessariamente ocupadas por mulheres. Porque hoje, o que acontece? Os partidos vão atrás da gente no ano eleitoral, vem ser candidata para você cumprir a tabela, porque a lei hoje proíbe que o partido apresente uma chapa, registre uma chapa que não tenha a quantidade de 30% de mulheres na chapa. E aí, o que acontece? Em 2016, 86% dos candidatos que não receberam nenhum voto eram mulheres. De totalidade de candidatos que não receberam nenhum voto, 86% eram mulheres. Por que elas não receberam nenhum voto? Porque elas não foram colocadas na chapa para serem votadas. Essa é a verdade. Elas foram colocadas na chapa para cumprirem a cota das candidaturas. Então, a doutora Antônia foi muito cirúrgica de que a mudança precisa ser na instituição lá na raiz, que é na cadeira. Mas como que funciona isso? Significa o quê? Que vai preenchendo, só para explicar o cálculo mesmo, né? Porque é um pouquinho complexo mesmo. Vai preenchendo. Até dar 30% de cadeiras ocupadas por mulheres ou por homens. Porque pode inverter. É cota de gênero. Suponhamos no mundo ideal onde eu fosse a rainha. Há de uma maioria. Quando eu fosse a rainha, aí seria o contrário. 30% de homens e 70% de mulheres. Mas aí você vai preenchendo até cumprir. Quando der 70%, aí você abre e preenche de forma universal. A princípio, você vai preenchendo dessa forma. Bom, a gente fala um pouquinho mais desse projeto daqui a pouquinho. Vamos para o nosso último intervalo. E daqui a pouco a gente volta para finalizar o programa. Mande a sua sugestão para Jornalismo, arroba tvufg.org.br Ou então pelo WhatsApp, no 99181 1401. Conexões está de volta para finalizar a discussão sobre representatividade feminina com a socióloga Ava Santiago e também a advogada Antônia Chaveiro, da Escola Superior de Advocacia do AB Goiás. Bom, esse ano, 2019, se realiza um simpósio que discute a importância da mulher na construção do parlamento, a importância da participação feminina na política. Como que discutir essas questões é importante? Como trazer as mulheres para essa discussão também, que muitas vezes não se sentem no local delas? Tem uma certa dificuldade também em se sentir confiantes em ser candidatas, em participar da política. Como essa discussão pode melhorar o nosso cenário? Esse sentimento de pertença da mulher a esse projeto, ele inicia com o nosso convite, com o trabalho que nós estamos fazendo. É um momento importantíssimo. Isso vai mudar os rumos da política desse país. Esses 30% de mulheres eleitas, isso vai mudar a história do nosso país. Então nós temos trabalhado, a Ava e um outro nosso grupo, a gente tem trabalhado nesse aspecto, em convidar as pessoas, em divulgar isso. É o UFG, IF, IFG, a Universidade Salgado de Oliveira, PUC, várias instituições todas envolvidas e divulgando para discutir esse assunto. Nós precisamos. E ele começou pequeno e vem tomando forma. E nós temos aí uma movimentação nas maiores capitais do país no mesmo dia para discutir esse assunto. E nós estamos explicando e chamando as mulheres e contando que é importantíssima a participação de todas nós, para que tenhamos sucesso. Porque isso é que vai fazer a diferença no nosso país. Participação de mulheres como a Ava, como você, como todas nós. Olha, eu fico até emocionada de participar de forma ativa desse momento histórico. Nós seremos lembradas como mulheres que assumiram não só o protagonismo, mas a autoria desse processo histórico de transformação. Porque, veja você, que a Câmara Municipal de Goiânia tem cinco vereadoras, é até muito se levado em consideração o que é a Assembleia, como eu mencionei no bloco anterior, mas o município de Aparecidas de Goiânia, que é o segundo maior município do Estado, não tem nenhuma mulher vereadora. São 22 parlamentares naquele município. Tinha uma vereadora, perdeu. Então, uma perda de 100%. E é o município, é o segundo município em que mais ocorre violência doméstica. Então, esses dados, eles estão diretamente correlacionados. Quanto menos mulher nos espaços de decisão, mais mulher apanhando, mais mulher ganhando pouco, mais mulher precarizada, mais mulheres em situações de vulnerabilidade. Então, a participação de mulheres na política, ela não é só de representatividade. Ela é de dignidade, de sobrevivência, de novos percursos de vida que podem ser inaugurados. Então, quando a gente chama mulheres de todas as esferas sociais, de todos os lugares, até porque as mulheres são múltiplas, né? Para pensar, somos mulheres distintas, inclusive, tem mulheres de todos os partidos, tem mulheres que não são antipartido, para pensar a nossa participação na política, é porque essa ruptura institucional de exclusão, ela vai reverberar na vida das mulheres. Para finalizar, como que anda o projeto? Aonde que ele está? Quais os próximos passos? Pode responder, Ava? Posso. O projeto está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Ele tem uma relator, o projeto é do senador Luiz Carlos do Carmo, que é o senador goiano. Importante frisar que Goiás sai nessa vanguarda. E ele está na relatoria da senadora Rose, que, iconicamente, são só três senadoras nessa comissão, o resto são senadores. Então, a gente convida todo mundo que está nos assistindo a pressionar os senadores que estão na comissão, é só você entrar lá na internet, que você acha o e-mail deles, pela aprovação urgente do projeto. Por quê? Quem tem poder não repassa, poder não se compartilha, se não for na pressão. Então, a gente tem que pressionar os senadores a aprovarem o projeto, para a gente ter uma transformação dos parlamentos já na próxima eleição. Se aprovado na CCJ, ele vai para votação na Câmara, depois votação no Senado, segue o trâmite... Ele está no Senado, né? Ele vai para aprovação do plenário, exatamente. Aí, ele vai para a sanção presidencial, porque ele saiu do Senado, né? Não começou, só para o nosso telespectador entender, ele não começou na Câmara de Deputados. Ele começou no Senado, então ele é votado inteiro no Senado e já vai para a sanção. Aí, se voltar da sanção, aí ele volta para a Câmara para ser discutido pelos deputados. Então, todo mundo tem que ficar de olho, né, professora? Cobrando do seu parlamentar, cobrando os senadores para que esse projeto seja aprovado. É importante até para a gente entender mais política, né? Porque, às vezes, a gente nem entende exatamente como que funciona o trâmite, como que funciona um projeto. É, quanto mais mulheres na política, eu acredito também que as pessoas vão ter mais acesso, porque mulheres costumam agir com mais transparência nos espaços de decisão. Então, muitas dessas coisas que ficam nebulosas é pela falta de mulheres nesses espaços para tornar esses processos mais transparentes. É, e veja que o projeto é do senador, um homem com alma feminina, com sensibilidade suficiente, né, para verificar esse espaço, essa dificuldade toda que as mulheres encontram, né, no dia a dia, até mesmo de ocupar o seu espaço, porque as mulheres não querem tomar o espaço dos homens. Elas querem o espaço que é delas. O seu próprio espaço. Eu vou ter que encerrar, mas muito obrigada, Alva, pela sua presença. Eu que agradeço. É sempre muito bom voltar ao FG, ainda mais na companhia da doutora Antônia, que tem me ensinado muito nesse trabalho juntas. E mulheres e rapazes que estão nos assistindo, fiquem atentos, especialmente na próxima eleição, vote em mulher, conheça as candidaturas femininas, peçam voto para mulheres, vamos mudar a cara dos parlamentos brasileiros. Obrigada também, Antônia, pela sua presença. Muito obrigada, agradeço imensamente esse convite, né, de voltar à minha casa, né, à nossa casa, e vamos continuar discutindo e bem atentos com relação a esse assunto, mulheres na construção de um parlamento mais democrático. Obrigada. Obrigada. Conexões de hoje chega ao fim, mas você pode continuar acompanhando a gente na programação da TVUFG ou então na internet, no nosso site e nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.